Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu coloquei 14 questões com respostas comentadas sobre a redemocratização e a busca pela estabilidade econômica, ou seja, eu fiz dois vídeos anteriores e agora você pode pegar esse vídeo aqui para poder praticar seus conhecimentos, tá joia? Sou Eder Sabino Carlos e esse é o meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Bom, como eu sempre faço, eu vou parando as questões, eu vou dar um tempo para você também pensar e depois no final de cada questão eu coloquei um comentário, tá joia? Bom, então vamos começar. Os Carapintadas foi um movimento estudantil brasileiro realizado no decorrer do ano de 1992 que teve como objetivo principal o impeachment do presidente do Brasil na época, Fernando Collor de Mello. O movimento baseou-se nas denúncias de corrupção que pesaram contra o presidente e, ainda, em sua medida econômicas impopulares e contou com a adesão de milhares de jovens em todo o país. O nome Carapintadas referiu-se à principal forma de expressão e símbolo dos movimentos cores, verde e amarelas pintadas no rosto dos manifestantes. Questão 2 Durante o governo de Fernando Collor de Mello, tivemos o início de uma política econômica neoliberal onde ocorreu uma abertura do mercado interno para o mercado estrangeiro ocorrendo uma integração definitiva do país na economia mundial. O aumento das importações de produtos industrializados teve como consequência a falência das indústrias nacionais pois elas não eram competitivas devido ao avanço tecnológico delas acarretando o aumento de desemprego no Brasil. A resposta, então, da questão 2 é a letra C. Questão 3 No governo Fernando Henrique Cardoso, o processo de privatização ocorreu em vários setores da economia. A companhia Vale do Rio Doce, empresa de minérios de ferro e pelotas a Telebrás, monopólio estatal de telecomunicações de energia com a Light e a Gera Sul Além da Vale, o governo quebrou o monopólio da Telebrás e pôs à venda a Eletropaulo. O sistema Telebrás, incluindo as companhias estaduais como Telerte e Telespe foi fracionado por regiões e a oferta das empresas se constituiu na maior privatização ocorrida até então no país. A resposta da questão 3, então, é a letra E. Questão 4 Ele continua a política neoliberal da economia, privatizando empresas importantes como a Vale e a Telebrás e continuou com a abertura da economia brasileira ao mercado estrangeiro aumentando intensamente a entrada de capital estrangeiro. Então, a resposta da questão 4 é a letra B. Questão 5 Fernando Collor de Mello Foi o primeiro presidente eleito pelo voto direto após a ditadura militar Iniciou o Plano Collor que confiscou a poupança dos brasileiros para combater a hiperinflação Enfrentou um processo de impeachment em 1992 Renunciando antes de ser destituído Mas o processo foi concluído Resposta da questão 5, letra A Questão 6 Primeiro presidente eleito pelo voto direto após a ditadura militar Iniciou o Plano Collor que confiscou a poupança dos brasileiros para combater a hiperinflação Teve o Plano Collor 1 em 1990 que incluiu congelamento de preços abertura econômica e confisco de ativos financeiros E depois o Plano Collor 2 em 1991 introduziu uma reforma monetária e flexibilizou o congelamento de preços Então a resposta da questão 6 é a letra A Questão 7 Plano Collor 1 em 1990 que incluiu congelamento de preços abertura econômica e confisco de ativos financeiros E o Plano Collor 2 em 1991 que introduziu uma reforma monetária e flexibilizou o congelamento de preços Então a resposta da questão 7 é a letra C Questão 8 O primeiro presidente pós a ditadura foi Tancredo de Almeida Neves Foi eleito presidente da república por um colégio eleitoral em 1985 com 480 votos Assim a eleição de Tancredo Neves para presidente da república marcava no Brasil o fim de um regime político militar Ele faleceu antes de tomar posse José Sarney presidiu a Assembleia Nacional Constituinte que elaborou a Constituição Federal de 1988 Então a resposta da questão 8 é a letra A Questão 9 José Sarney implementou os seguintes planos econômicos na tentativa de combater a inflação O plano cruzado, que seria o 1, 1986 Esse plano substituiu o cruzeiro pelo cruzado cortando 3 zeros na moeda antiga Teve o congelamento de preços O plano cruzado 2, 1986 ocorreu o congelamento parcial de preços alteração do cálculo da inflação e aumento da carga fiscal no país Plano Bresser, que foi em 1987 Esse plano congelou preços e salários e implementou um câmbio fixo E por fim, o plano verão, que foi em 1989 Esse plano substituiu o cruzado pelo cruzado novo através do corte de 3 zeros do cruzado Teve também o congelamento de preços e salários e aumento de juros A resposta da questão 9, então, é a letra A Questão 10 De 1983 até 1984 Aconteceu um movimento de diretas já que mobilizou milhões de pessoas em comícios e passeatas Mesmo sendo marcado por significativo apelo popular O processo de eleições diretas só ocorreu em 1989 A redemocratização no Brasil foi lenta, gradual e segura O Brasil passava pela sua segunda crise do petróleo em 1979 Que acabou provocando desequilíbrio nas contas externas E, consequentemente, diminuição do fluxo de capitais estrangeiros no país Com isso, o Brasil entrou numa estagflação Ou seja, estagnação econômica com inflação A resposta da questão 10, então, é a letra D Questão 11 Luiz Inácio Lula da Silva Foi o primeiro presidente de origem operária E membro de um partido de esquerda Manteve o controle da inflação Que saiu de 12,53 para 5,90 Crescimento do PIB Média de 4% ao ano Dilma Rousseff Primeira mulher a governar o Brasil Enfrentou protestos em massa durante seu segundo mandato Relacionados à insatisfação com a corrupção A economia e a gestão A resposta da questão 11, então, é a letra A Questão 12 Itamar Franco foi eleito como vice-presidente de Fernando Collor E subiu ao poder devido ao impeachment de Collor A resposta, então, da questão 12, é a letra C Questão 13 O propósito da lei complementar número 135 de 2010 Mais conhecida como lei da ficha limpa Foi alterar a lei complementar número 64 de 1990 Atendendo ao disposto no artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal Que autoriza o legislador infraconstitucional A estabelecer novas hipóteses de inelegibilidade Visando proteger a probidade administrativa E a moralidade para exercício de mandato Considerada a vida pregressa do candidato A lei torna inelegível por 8 anos um candidato que tiver um mandato cassado Renunciar para evitar a cassação Ou for condenado por decisão de órgão colegiado Mesmo que ainda exista possibilidade de recursos A resposta, então, da questão 13 é a letra A Questão 14 De 1983 até 1984 Aconteceu um movimento diretas já Que mobilizou milhões de pessoas em comícios e passeatas Mesmo sendo marcado por significativo apelo popular O processo de eleições diretas só ocorreu em 1989 A luta pelas eleições diretas foi importante para mudar politicamente o Brasil Depois da existência dos governos militares Essa luta conseguiu articular forças políticas divergentes e mobilizar boa parte da população A resposta, então, da questão 14 Letra A Bom, se você gostou do vídeo e também gosta do meu canal Eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter Fazendo uma doação de qualquer valor Ou comprando uma apostila O Pix está ao lado E é só apontar o celular para o QR Code E pode clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo E no comentário fixado E desde já, eu te agradeço Abraços e eu te aguardo no próximo vídeo Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo E não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho Dar o like E compartilhar Abraços E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo